O Facebook da deputada Bia Kicis destaca Queda livre Para desespero de Galvão e companhia Globo sofre novo golpe E perde exclusividade para a transmissão da Copa Em uma derrota em que nada ajuda sua guerra Para sair da crise A Rede Globo perdeu a exclusividade Da transmissão da Copa do Mundo de 2022 no Catar A emissora chegou a tentar reduzir O valor das parcelas do Acordo de TV Para a transmissão da Copa do Mundo Mas perdeu a batalha judicial contra a FIFA Sem o acordo Plataformas digitais como o Youtube Facebook E até TikTok Podem vir a transmitir os jogos E você? O que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva Tchau Tchau Amém.